Fala pessoal, acho que na bota é assunto que não acaba mais, antes começo de semana era tranquilo, agora faz tempo que é pauleira. A notícia acontece com certeza, na medida do possível, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e a Senhora Junta o carinho de vocês. Obrigado a todos que se inscrevem. Na ficha, na anterior, vamos lá, são vários assuntos, olha só, entrevista dia 5 de março, auxiliar de cadastro, auxiliar de depósito, fiscal D, na próxima ficha, prevenção e perdas, jovem aprendiz e estar no ensino médio, líder de setor, frente de caixa, operador de empilhadeira, repositor de mercadoria, somente virando a ficha para moradores de Ribeirão Preto de São Paulo, comparecer na avenida Rines Clecém, avisar que foi encaminhado por Ismael Colósio às 8 horas. Outro assunto, entrevista dia 6 de fevereiro, auxiliar de logística, com sem experiência, vaga masculina, e na DHL Meli, perto do calçadão da, aliás, perto do atacadão da, agora na outra ficha, em INSD, avisar de ciências, ou seja, o assunto continua, não ficar toda hora falando que o Ismael Colósio formou, porque senão, cansa, só que foi ele, e das 10 horas. Na sequência, porém, lembrando, se você não foi em alguma dessas seleções de emprego, não se preocupe, no caso, porque tem vagas que acabam voltando, não é propaganda, tem que saber onde ir, como é que vai fazer o contato, e vidareal.online não é propaganda, porém, tem vagas de emprego, assuntos religiosos por sinal, concursos públicos, cursos de tecnologia, informática, etc., para se atualizar. Olha só, entrevista, não é dia 5 de março, 10 vagas, eletricista industrial, vaga temporária, requisitos, curso técnico, CNH, virando a ficha B, e experiência como eletricista, é necessário ter disponibilidade para ficar hospedado em Rifaina, durante a semana, comparecer na Avenida Dr. Francisco Junqueira, 2625, levar o currículo impresso, avisar de ciências, ir às 10 horas, outro tema. Entrevista, dia 5 de março, auxiliar de PRO, na próxima ficha, doção, vagas masculinas e femininas, somente para moradores de Ribeirão Preto, São Paulo, ter ensino fundamental, completo, não precisa ter experiência, virando a ficha, se há comparecer na rua João Ramalho, 254, levar o currículo impresso, avisar de ciências, ir às 8 horas, outro assunto. Entrevista, dia 6 de fevereiro, auxiliar de logística, com ou sem experiência, vaga masculina, procurar por Ismael Colós, ir na Avenida Augusto Severo, rua, no caso, 819 Vila, passar para outra ficha, na outra ficha. Tiberi, dia 10 horas, outro tema. Entrevista, dia 5 de março, vagas, supervisor de vendas externo, experiência em supervisão e acompanhamento de campo de equipes de vendas externas e ações comerciais. Ruas, São Sebastião, 894, virando essa ficha, centro, levar currículo impresso, avisar de ciências, ir às 10 horas, outro tema. Entrevista, dia 5 de março, vagas, vendedor externo, experiência em vendas externas, serviços, telefonia, consórcio e etc. Deixa eu ir agora para o bloco, vou na sequência. Requisitos, ensino médio, visão comercial aguçada, disponibilidade para início imediato. E profissionais com perfil arrojado, que goste de novos desafios. Ruas, São Sebastião, 894, centro, levar currículo impresso, avisar de ciências, ir às 10 horas, outro assunto. Entrevista, dia 5 de março, 10 vagas para mecânico industrial, vaga temporária, requisitos, curso técnico CNHB, e esse aqui, no caso, acho que repetiu, porém, vamos lá, de experiência como mecânico, ah não, é outro, olha só, industrial. É necessário ter a disponibilidade para ficar hospedado em Rifaina, acho que repetiu, olha só, durante, passando para a folha. A semana, comparecer na Avenida Dr. Francisco Junqueira, 2625, levar currículo impresso, avisar que foi encaminhado para Isma Colosi. Ir às 10 horas, Isma Colosi, grupo do Artizap, 46 pontos, divulgação de vagas, 11, segunda-feira, dia 4 de março, 24, a partir das 14h18, 8 postagens no meu comentário, que eu saiba exclusivo. Põe a vinheta linda aí, gregou o valor, chique na bota, uou!